Hoje, domingo, dia 15 de setembro, o encontro marcado no céu entre Vênus e Libra e Júpiter em Gêmeos. Não podia dar coisa melhor. Feliz no jogo e no amor? Será que isso é possível? Com essa dupla, abençoando, é sim. Parece bom demais para ser verdade? E é. São os eslogans dessa dupla Vênus e Júpiter se encontrando hoje no céu de domingo. Tem dias que tudo dá errado, não é? Os obstáculos fazem fila para complicar os nossos menores atos. E tem dias que o céu, cheio de graça, cheio de boa vontade, nos cobre de presentes e abençoa nossas realizações. Hoje é um desses dias, dia prêmio. Não vá desperdiçá-lo. Não economize nos seus anseios de realização financeira e nem sentimental. Aposte alto. Fique também de olho nas ofertas do dia. Você pode finalmente conseguir adquirir algo que vinha lhe enchendo os olhos, mas que estava fora do alcance do seu bolso. E, de repente, hoje dá. Pode também conseguir vender, alugar ou receber uma proposta vantajosa para algo que você vinha tentando já há algum tempo e não saía. É um dia de bons negócios. Os dois benéficos, Vênus e Júpiter, se juntaram no céu para distribuir a boa sorte. Está precisando de uma mãozinha da sorte? Conte com ela hoje. Pense em maneiras de turbinar a sua receita. Essa é uma energia de prosperidade. No amor, dispense migalhas e não se contente com menos do que você deseja. Amplie o seu raio de circulação para atrair alguém bem interessante.